A CIDADE NO BRASIL Uma garota se apaixona por você assim. Alô? Quem fala? Se eu fosse você, tomaria cuidado com o que fala. Mas quem tá falando? Alô? Quem tá falando? Sua amiga descobre. Calma amiga, eu sei que eu tô parecendo uma louca, mas você precisa me ouvir pelo amor de Deus. E tenta avisá-la. Eu tenho certeza que o Kleber é um assassino. O que você disse? O que você disse? O que você disse? O que você disse? Eu quero saber mesmo o que eu vou fazer com esse saco verde. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL EU瓜